Olá, a ministra Carmen Lúcia suspende hoje decisões judiciais que determinaram operações em universidades. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, concedeu decisão neste sábado. Antes de continuar com o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, dê um like e não esqueçam de ativar o sininho para receber nossas novidades. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, concedeu neste sábado 27 decisão para suspender os efeitos judiciais e administrativos que determinaram o ingresso de agentes da justiça eleitoral e de policiais em universidades públicas e privadas. Ela também suspendeu o recolhimento de documentos de depoimentos e a interrupção de aulas, debates ou manifestações de alunos e professores. O caso deve ser levado para julgamento no plenário do STF composto por 11 ministros na próxima quarta-feira, 31, segundo a assessoria da imprensa do Tribunal. A série de ações de policiais e fiscais eleitorais em universidades de todo o país realizada nesta semana gerou reação de políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do Ministério Público, da comunidade acadêmica e organizações da sociedade civil nesta sexta-feira, 26. Carmen Lúcia, em sua decisão, disse que toda forma de autoritarismo é iníqua e que é pior quando parte do Estado. As medidas, na maior parte delas relacionadas à fiscalização de suposta propaganda eleitoral irregular, vem acontecendo nos últimos dias, ao menos desde quarta-feira, 24. Críticos das operações apontam censura. Na decisão, a ministra do Supremo afirmou que, sem liberdade de manifestação, a escolha política é inexistente e, assim, o processo eleitoral se transforma em enquadramento eleitoral, próprio das ditaduras. No entendimento de Carmen Lúcia, qualquer interpretação que colida com os princípios de liberdade é inconstitucional, inválida e irrita. Ela também disse que, quando as normas jurídicas são interpretadas ferindo a livre manifestação, o que se tem é abuso, não de quem se expressa, mas de quem limita a expressão. A decisão da ministra se deu em uma ação apresentada nesta sexta-feira pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dotti. No pedido de eliminar ao Supremo, Dotti disse que há indício de lesão aos direitos fundamentais da liberdade e de manifestação do pensamento e expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e de reunião. Há relato de ao menos 30 instituições de ensino alvo de operações desde o início da semana, a maioria sob a justificativa de coibir propaganda eleitoral irregular. Os críticos da atuação dos órgãos oficiais apontam censura. Estudantes realizaram atos contrários às decisões em cidades como Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. As ações da justiça eleitoral e de policiais incluem retirada de cartazes, veto a eventos e proibição da veiculação de artigos, grande parte deles com dizeres contra o fascismo e a favor da democracia e alguns com críticas ao candidato Bolsonaro. Houve também ordem para recolhimento de cartazes, folhetos ou manifestos, por exemplo, na UFMG, UFRJ, UFESA, UFCG de Campina Grande, na Estadual da Paraíba, onde a decisão atingiu uma faixa com a inscrição mais livros, menos armas e na do Rio de Janeiro, UFESA. Já debates e aulas públicas foram proibidos na Federal de Grande Dourados e do Rio Grande do Sul. Os eventos tinham como tema, respectivamente, esmagar o fascismo e contra o fascismo pela democracia. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Até mais. Legenda Adriana Zanotto